E quem instala com segurança é a Connect Gas, manutenção e instalação de gás de cozinha e é de muita qualidade mesmo. Os produtos da Connect Gas você pode parcelar em até 10 vezes sem juros, inclusive os cooktops para você modernizar a sua cozinha. Tem de uma, duas, quatro, cinco bocas, dá para você escolher e é da marca Fischer, que também trabalha com forno. Dá uma olhada nesse forno embutido de 44 litros, está por um preço super especial que você precisa passar aqui na Connect Gas. Também tem esse forno de bancada, já vem com o dourador, o timer para você aí dourar a sua carne. Uma outra opção é o de 9 litros para você descongelar e também fazer aquele maravilhoso pãozinho de queijo. Então vem para cá, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 812, o telefone é 3218-1437. Connect Gas, instalando com segurança.